Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje iremos iniciar com uma revisão sobre funções orgânicas oxigenadas. Vimos que as funções orgânicas oxigenadas são aquelas que apresentam, além de carbono e hidrogênio, átomos de oxigênio na sua constituição. E que as principais funções orgânicas oxigenadas são álcool, enol, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e seus derivados. Vamos iniciar, portanto, revisando álcool, enol e fenol. Álcool, enol e fenol, eles são caracterizados por apresentar o grupo funcional hidroxila ligado a álcool, hidroxila ligada a um carbono saturado. Enol, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. E fenol, a hidroxila está ligada a um carbono aromático. Relembrando, o que é uma função e o que é um grupo funcional? Função é um conjunto de substâncias que apresentam semelhança na forma estrutural, portanto, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. E o que é um grupo funcional? O grupo funcional é um átomo ou grupo de átomo característico de uma certa função química. Nesse caso, a hidroxila, que é o oxigênio e hidrogênio, é o grupo funcional característico do álcool, enol e fenol, levando em consideração cada uma dessas especificidades. Fórmula geral do álcool, hidroxila ligado a um R, esse R é um grupo alquila, um grupo alquila derivado de um alcano. Do enol, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, observe que esse carbono está realizando a ligação dupla com outro carbono. E no caso do fenol, a hidroxila está ligada a um AR, que é o aromático, ou então o benzeno. Já esse AR representa o benzeno. Como exemplos, tem-se do álcool etanol, relembrando, et representa o prefixo para dois átomos de carbono, dois átomos de carbono, como podemos ver de maneira implícita. An, porque tem ligação simples entre os átomos de carbono e ol da terminação álcool, da regra de hidroxila do álcool. Mesma coisa acontece para o enol, mesma coisa acontece para o fenol. O enol, o exemplo é o etanol, et, porque são dois átomos de carbono na estrutura, em, porque agora tem uma ligação dupla, ol, porque é um enol. E o exemplo do fenol, tem-se o próprio fenol, que é o fenol mais simples, que é a hidroxila ligada ao anel aromático. Esse fenol também pode ser chamado de hidroxibenzeno. Observe que ele está aqui na cor vermelha para representar o hidrox, que é o grupo funcional, e a cadeia carbônica principal, que é o benzeno. Outra função orgânica oxigenada é o éter, e o éter é caracterizado por apresentar o átomo de oxigênio. Veja agora, o grupo funcional é somente um átomo. E esse átomo de oxigênio está entre duas cadeias carbônicas, que pode ser o R ou R'. Esse R e R' podem ser um grupo alquila, derivado de um alcano, ou então um grupo arela, derivado do benzeno. Como exemplo do éter, tem-se o metoxetano. Levando em consideração as regras da nomenclatura oficial do éter, primeiro deve-se iniciar a nomenclatura com o grupo menor, e posteriormente com o grupo maior. O grupo menor tem somente um átomo de carbono, portanto o prefixo met, seguida a palavra ox, característico do éter. Depois a cadeia maior tem dois átomos de carbono, portanto o prefixo et, ligação simples entre eles, an e a terminação o do nome. Então fica metoxetano. Outro grupo funcional característico, ou melhor, outros dois grupos característicos das funções orgânicas oxigenadas, são os aldeídos e cetona. Vamos explicar os dois simultaneamente, porque eles são grupos carbonilados, ou seja, que apresentam o grupo carbonil, que é o C dupla O. Qual a diferença entre eles? Olhando pela fórmula geral, a diferença principal entre eles é porque o aldeído, obrigatoriamente, deve ter um hidrogênio ligado à carbonila. Já para a cetona, a carbonila deve estar entre duas cadeias carbônicas, que podem ser grupalquilas, grupalilas, ou um de cada. Exemplo do aldeído, o etanal. Et, porque são dois átomos de carbono. An, porque tem ligação simples entre o carbono. E al, que é exatamente a terminação para o aldeído, do nome al. Então a terminação dos aldeídos vai ser al. E da cetona a terminação vai ser ona. O exemplo de cetona fornecido é a propanona prop, porque são três átomos de carbono. An, porque existe ligação simples entre os átomos de carbono. E ona, que é a terminação para o grupo cetona. A propanona é conhecida comercialmente como acetona e é utilizada como solvente, principalmente para a retirada de esmalte no nosso dia a dia. Outra função aldeídica oxigenada é o ácido carboxílico e tem ainda os seus derivados. São os ésteres, o anidrido e ainda o cloreto de ácido. O ácido carboxílico, ele apresenta como grupo funcional o C dupla O OH, que é o grupo carboxila. Carboxila. Carbo que vem de carbonila, oxila que vem da hidroxila. Tem como fórmula geral C dupla O OH ou então de maneira simplificada COOH, que comumente aparece em questões quando pede a identificação de grupos funcionais. Exemplo de ácido carboxílico. Foi fornecido, portanto, o ácido etanóico, devido a ele ser bastante comum no nosso cotidiano, que é o ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. Todo o ácido carboxílico apresenta a palavra ácido, antes do nome principal. E et, esse prefixo et, porque são dois átomos de carbono. Infixo, an, porque tem ligação simples entre os átomos de carbono. E a terminação oico, que é característico para os ácidos carboxílicos. O primeiro O vem da palavra ácido e o ico vem do carboxílico. Então fica oico devido a essa união. Os ésteres, eles são derivados a partir de reações de esterificação, que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, na estrutura do éster, podemos observar duas regiões distintas. Essa primeira, que ela é derivada do ácido carboxílico. E a outra região à direita, que é derivada do álcool. A união, então, dessas duas partes, um do ácido carboxílico e um do álcool, forma o éster. O éster, observa também que foi colocado o R e o R', porque pode ser, nesse caso do R, pode ser hidrogênio, grupo alquila, grupo arila. Já o R' não pode ser hidrogênio, tem que ser um grupo alquila, então um grupo arila. E o exemplo, o etanoato de etila, pela nomenclatura, a regra da nomenclatura inicia-se com a parte derivada do ácido e depois coloca-se a parte que foi derivada do álcool. Do ácido, observe que tem dois átomos de carbono. Portanto, prefixo et, ligação simples entre eles, an, mais o nome ao ato, que é a regra da nomenclatura para o éster. Di, também tem dois átomos de carbono, a parte derivada do álcool, prefixo et, mas a terminação ila, então etanoato de etila. Os ésteres, eles são bastante conhecidos por seus favores antes, ou seja, dando um sabor, dando um aroma aos alimentos. Quando se consome, por exemplo, um explete, uma bala, um bombom ou o que você for comprar, se você tiver aquela curiosidade de olhar os rótulos, vão observar que tem sabor artificial de morango, sabor artificial de melão, sabor artificial de abacaxi, sabor artificial de maçã. Então, esses sabores artificiais são provenientes dos ésteres. E o etanoato de etila, ele dá o favor de maçã. Outra função orgânica oxigenada, ele é derivado do ácido carboxílico, é o anidrido. E o anidrido, ele é formado pela reação de desidratação entre duas moléculas de ácido carboxílico. Ou seja, durante a formação do anidrido, ocorre a perca de uma molécula de água. Tem como fórmula geral C dupla O, C dupla O, como pode ser observado nessa imagem. E o exemplo fornecido é o anidrido acético. O anidrido acético, ele é muito utilizado em síntese orgânica, principalmente para reações de acetilação e ainda reações de desidratação. E o último exemplo é do cloreto de ácido. O cloreto de ácido é uma função oxalo-alogenada, pode ser chamado. Ele é formado a partir do ácido carboxílico pela substituição do grupo hidroxila pelo halogênio cloro. Tem fórmula geral R, C dupla O, Cl, na qual esse R pode ser hidrogênio, pode ser agropalquilo, agroparila. E o exemplo fornecido é o cloreto de etanoíla. Então, essas são as funções orgânicas oxigenadas que nós estudamos. Fizemos agora a revisão. E no próximo vídeo nós iremos responder algumas questões para fixarmos esse conteúdo. E no próximo vídeo.